Mais alguns exemplos. Eu peguei exemplos masculinos por enquanto, porque é mais nítido de se enxergar, mas depois a gente vai ver exemplos femininos também. Então, aqui a gente já vê de cara o externo oblíquo, sempre na lateral. Ele fica muito contraído quando a gente rotaciona o corpo de um lado para o outro, né? Vocês podem sentir se vocês tentarem rotacionar a pélvica de vocês para a esquerda e para o lado direito. Ou tentarem tocar o joelho direito ou no cotovelo esquerdo, ou vice-versa, vocês vão sentir ele contrair. E é um pouco do que ele está fazendo aqui, né? Ele está meio rotacionado, dá para a gente ver o ombro, mas a pélvica está apontando para lá, a caixa torésica aponta para a gente, a pélvica aponta para longe, então esse aqui está contraído. E o abdômen é aquela dobra dele, pelo corpo está fazendo um C assim. Aqui, a gente tem mais umas esculturas, eu recomendo para vocês estudarem de escultura também. E já serve como uma revisão das aulas passadas, né? Todo aquele exercício de trapézio, deltóide, e quanto mais prática vocês tiverem, mais vocês podem pular etapas, né? De ir um pouco mais para o contorno, sem fazer tanto as caixinhas. Mas para conseguir ir direto no contorno, eu estou pensando, né? Eu estou pensando na forma 3D. Eu estou pensando nessa elipse lá do braço, em raio-x, assim. E aí aqui eu consigo conectar o peitoral descendo. O deltóide eu desenharia aqui. Nesses dois terços da clavícula. O peitoral estaria fazendo algo assim. E eu estou pensando na massa desse peitoral, né? Ele está tendo uma caixa, assim. Uma tridimensionalidade, assim. Aqui eu exageriei demais. Ou eu fiz esse cilindro aqui um pouquinho pequeno. Aí o outro lado do peitoral. E aí aqui embaixo... A gente vai ter a caixa torácica aqui. Eu estou vendo por esses pontos mais rígidos. que eu... Que dá para perceber que tem uma base... Uma parte lá assim embaixo. E aí a pélvis. Eu vou continuar esse desenho central aqui. A pélvis... Lá para baixo. Aí aqui... Esse volumão aqui do latíssimo do dorso. Já estudamos. Ele vai vir para o sovaco, né? Você lembra que a gente estudou que ele vem para cá. O serrato não dá para ver muito bem, mas estaria aqui. Os gominhos dele. E aí o externo oblíquo grudando nele, né? Como um zigue-zague. E um zigue-zague lá de trás. Pegando toda essa lateral aqui, né? Tudo isso aqui que ele está... Que ele esculpiu. Ele exagerou muito o externo oblíquo. E esse monte de volume que eu não sei muito bem o que ele fez. Por quê? Se é uma pele ou o quê? Mas o externo oblíquo estaria redondinho assim. Com o seu tendão descendo aqui no arco público. E aí o abdômen aqui por baixo. Os gominhos não precisam ser perfeitamente simétricos. Isso é algo que no nosso corpo costuma ficar... Às vezes, quando dá para ver muito... Em algumas pessoas fica bem assimétrico. Ele fica natural um pouquinho assimétrico. Então dá para brincar um pouco com isso. De não deixar um lado totalmente igual ao outro. E até em escultura costuma-se, de propósito, não deixar, né? Um lado igual ao outro. E aí a costela... O oblíquo costuma fechar aqui, né? Junto com a costela. Deixa eu apagar essa linha. E o externo oblíquo vem de novo, né? Ele vem lá de trás também. Tem essa parte aqui frontal aqui. Que é onde faz a aponeurose para o abdômen e com o cerrate. Ele desconecta o cerrate. Mas tem essa parte lá de trás que a gente viu nos outros ângulos anteriores. Em que ele vai vir e descer para cá. Então basicamente eu fiz um desenho deixando um pouco mais sutil, né? Essa dobra ali. E aí aqui a gente teria o sovaco. A inserção do peitoral aqui. A fenda do pescoço. A clavícula. E aí esse tendão aqui que desce, né? Até a virilha. Vai com o público aqui. A gente vê essa simetria, né? Principalmente quando um oblíquo... Esse oblíquo aqui está contraído. Então esse oblíquo vai ficar... Vai acumular dobrinhas de pele aqui. E esse outro vai ficar super esticado, né? A gente comentou isso em umas aulas passadas também. Mas é bom dar uma revisada porque o causador disso é o externo oblíquo. E aqui é a simetria do abdômen, né? Como ele fica desencaixado daí. Recomendo vocês estudarem todas essas estátuas também. E aqui de baixo é ele esticado. Daí o abdômen costuma aparecer um pouco mais, né? Aqui a pessoa está curvada que nem um C, assim, levemente. Dá pra ver no gestual disso, né? O gestual disso é um Czinho. O gestual disso é o C ao contrário. Tchau,ce que eu sei. Tchau. Obrigado.